O governo de Lahore, no leste do Paquistão, ordenou nesta sexta-feira a proibição do acesso a vários espaços públicos da cidade até o próximo dia 17 de novembro, devido à neblina tóxica que afeta a cidade, a mais poluída do mundo, segundo o Índice de Qualidade do Ar da plataforma suíça IQ Air. Em uma ordem, o executivo da província oriental de Punjab, a mais populosa do país e da qual Lahore é a capital, proibiu a entrada em parques, zoológicos, parques recreativos, locais históricos, monumentos e museus.